A do Pedro Vaz de Caminha A do Pedro Vaz de Caminha é uma carta de interesse superlativo, é uma carta extraordinária, quer para a história do Brasil, quer para a história de Portugal, quer para a história da Europa, a história mundial. O primeiro contacto de uns europeus com uma terra e povos completamente novos. E, portanto, tem toda a frescura destas novidades. É preciso perceber que estes europeus estão, naquele momento, pela primeira vez, a encontrar natureza, e a encontrar lugares, e a encontrar pessoas de que não têm nenhuma notícia. E isto é um choque enorme. Eles não estão a chegar a sítios do qual já saibam alguma coisa. Não é verdade. Eles estão a chegar a um sítio de que não sabem nada. Portanto, tudo aquilo é uma novidade enorme que os livros da Antiguidade não falam, não registam, e que eles agora estão a ver. Isto é da maior importância. E é muito interessante. Além disso, a carta é literariamente muito bonita, e está muito bem conseguida. A carta do Mestre João não é tão importante, como é evidente, mas também é muito interessante, porque é uma carta de conteúdo mais científico. E, sobretudo, recorda como estas viagens se faziam sempre com apoio técnico e científico. O Pedro Nunes tem uma frase muito engraçada, o matemático português, diz que estes descobrimentos não se fizeram indo a acertar. Quer dizer, isto não foi à sorte. E a carta do Mestre João recorda isto. Não foi à sorte. Não se chegou ao Brasil à sorte. Há muita tecnologia, há muita ciência náutica, muita navegação, astronomia, para se chegar. E, portanto, esta dupla importância é muito boa. Que significado teve para a ciência a descoberta do Brasil, o achamento do Brasil, como diria o Pedro Vasco Amigo? Bom, essa pergunta é ampla demais para eu conseguir responder, ou responder brevemente. Mas eu voltava só a ficar na carta do Mestre João. A importância é que esta carta mostra também um fenómeno interessantíssimo. E o fenómeno é este. É que, por causa das navegações, números imensos de pessoas, às vezes muito simples, com poucos estudos, essas pessoas tratavam assuntos astronómicos e matemáticos. Tratavam de uma maneira muito rudimentar, é verdade. Mas, apesar de tudo, este é um fenómeno completamente novo. Por causa destas navegações, em Portugal, em Espanha, e depois em toda a Europa, em Inglaterra, na Holanda, na França, homens que eram pouco instruídos, pilotos e marinheiros com níveis de instrução muito baixos, tiveram que aprender astronomia, matemática, navegação, tudo de maneira simples, mas tiveram mesmo que aprender. Então, para a história da ciência, isto tem imenso impacto, que os estratos mais baixos da sociedade tenham tido contacto com disciplinas científicas. Professor, fazer cartas nas navegações era uma coisa normal. Aconteceu também no Vasco da Gama, com o Cristóvão Colombo. É muito normal. A cultura a bordo, a cultura da Marinha, é uma cultura com muito papel. É preciso tirar registros todos os dias, é preciso fazer diários de bordo, é preciso fazer roteiros, é preciso escrever cartas que se enviam a dar conta dos novos locais, das novas viagens. Portanto, a escrita de textos é muito comum, muito habitual na Marinha. Por isso, os arquivos estão cheios deste tipo de documentação. Muita dela aqui ainda precisa de ser analisada. Estas cartas foram só encontradas no século XIX, que não é de estranhar, porque é quando os estudos sobre navegações portuguesas se começam a desenvolver, mas ainda há muita documentação, sobretudo há muitos roteiros, que são descrições de viagens, que ainda estão por analisar. Não seria uma hipótese absurda se descobrir novas cartas sobre o achamento do Brasil? Ah, não, de todo. Não, de todo. É pouco provável, digamos, uma carta sozinha, muito extraordinária, mas é muito provável encontrarmos mais documentação, parcelar, fragmentária, registros de pessoas que não sabíamos que tinham escrito sobre o Brasil, ou sobre o achamento, ou sobre as primeiras expedições, as primeiras viagens. Sim, sim, isso não é nada impossível. Tchau, Tchau. Tchau.